Pensa que todo pensamento, todo sentimento que você emocionaliza durante o dia, julgando, reclamando, você está desejando os seus sonhos. O mecanismo é o mesmo. Eu fechar os meus olhos e pensar na vida dos meus sonhos, e eu imaginar, e eu falar com alguém o quanto esse emprego é uma droga, o quanto eu odeio esse chefe, o quanto isso aqui não sei o que, é a mesma coisa. Nós só podemos ter aquilo que desejamos para o outro. O que você está desejando para o teu colega ou para o teu concorrente? Percebeu que você é exatamente isso? Pensa aí, fecha o olho. O que você deseja para o teu concorrente? E o que você deseja para o teu colega de trabalho? Para o teu chefe? Para o teu coordenador? Percebeu como você é exatamente isso? Porque o universo está apenas anotando o teu pedido a partir do momento que você documenta, coloca foco, coloca intenção, reclama, julga, repete, repensa, repete, fala, visualiza. E o universo anotando todos os teus pedidos. Nós só podemos ter e vivenciar aquilo que passa pelo nosso pensamento, cria uma imagem, eu emocionalizo e eu tenho uma experiência. A mente não sabe o que é julgamento, assim como ela não sabe o que é alegria. Para o universo não existe prosperidade, abundância, escassez, assalto. Não existe da forma como nós humanos criamos essa comunicação. O universo não fala essa linguagem. Ele não fala português, ele não fala inglês, ele não fala espanhol, ele não fala a linguagem que os seres humanos criam. Então, tudo aquilo que você está reclamando, tudo aquilo que você está agradecendo, está criando a tua realidade. Aquela Helene que reclamava, que julgava, que se vitimizava, que se sentia culpada, que carregava o sentimento de culpa, de angústia, de tristeza, de não entendimento, de não aceitação, criou a morte em vida. E quando eu entendi que existe um alinhamento, que existe um processo, que existe uma forma de modificar essa realidade, de alterar essa realidade através da energia, da vibração, da frequência que nós emitimos, Eu aprendi a alterar essa realidade e criar a ordem. O caos e a ordem é criado da mesma forma. A diferença é apenas a informação que eu estou dando para esses pensamentos. Um pensamento de julgamento e um pensamento de reclamação cria aquela realidade que é você. O pensamento de gratidão, o pensamento de apreciação, o pensamento de harmonia cria a ordem. A ordem te leva à prosperidade, mesmo que você não queira. Talvez o teu desejo seja a conexão com a fonte, a espiritualidade, não importa, você vai ter muito dinheiro. Porque dinheiro é uma consequência, porque ele é uma energia neutra. E a partir do momento que o meu corpo vibra numa frequência de abundância, por eu me sentir abundante por tudo aquilo que eu tenho, o dinheiro é recorrente de uma frequência de abundância. Quando eu me sinto abundante, de felicidade, de alegria, quando eu me sinto grato por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou, e eu passo a ser grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquisto, por tudo que eu não tenho, eu estou numa frequência abundante. Porque eu estou vendo, agradecendo, obrigada por essa mesa, por essa cadeira, por esse quadro, por essa parede linda. Então eu estou numa abundância e consecutivamente a abundância ressoa com prosperidade. Mesmo que eu não queira, eu vou ter prosperidade. Eu tenho casos de alunos que entram no aula com a criação com o objetivo de resolver esse problema familiar. Já são pessoas muito ricas. Não tem nenhum problema com o dinheiro. O objetivo dessa pessoa é resolver a situação com os filhos, harmonizar com o pai, encontrar uma alma gêmea, curar de uma situação de tantos anos, e o que acontece? Essas pessoas aumentam os seus ganhos em mais de 50%, 20%, 30%. Eu tenho um caso de uma aluna minha que entrou no aula com a criação com o objetivo de melhorar o relacionamento com os filhos. E ela já era uma grande empresária, já era um casal milionário. No decorrer do treinamento, eles compraram um jatinho particular. E eles me contaram, a gente não tinha nenhuma intenção com o dinheiro. O meu objetivo quando entrei no curso era me harmonizar com os meus filhos adolescentes. Era minha família. E como ela passa a vibrar com uma frequência de expansão, ela passa a viver a plenitude, a alegria, a felicidade, o amor incondicional, a harmonia de viver. O amor pelos filhos, se sentir confiante, seguro, uma mãe incrível. Perceberam como isso vibra na frequência da abundância, da prosperidade, e consequentemente, mesmo que você não queira, que não era o objetivo dela, foi uma surpresa pra ela, inclusive. O dinheiro veio muito além do que ela queria. E mais uma prova de que quando você simplesmente vive a experiência sem se preocupar com, é como se fosse, nossa, ela nem queria dinheiro e ela comprou um jatinho. De tanto dinheiro que a empresa faturou em oito meses. E você ali, precisando de cada centavinho, contando centavinho, e não vem um pila. Um pila. Eu sei o que é isso, porque comigo era assim também. De não conseguir magnetizar dez reais pra comprar pão pros meus filhos. Porque o dinheiro não vinha até mim. E mais uma vez, se comprar o pelo exemplo dela, a prova científica da criação da realidade. As frequências e emoções de contração, de resistência, que te contraem, que te mantêm denso, e você não cria nada, pelo contrário, você destrói, você evapora, você simplesmente anula os teus sonhos, e quando você simplesmente entra em fluxo, apenas se diverte. Porque pensa comigo, como o universo é incrível, se você tem lá dez milhões no banco e você não tem que se preocupar com dinheiro, como seria o teu comportamento durante o dia? Você não estaria na mais perfeita alegria, harmonia, felicidade, gratidão, em estado de graça? É isso, gente. E se o universo entende que eu estou vibrando alegria, 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 gratidão, felicidade, gratidão, o que eu recebo? Mais motivo para ser grato, porque só pode retornar para mim mais aquilo que eu estou mandando. E isso prova o porquê que mesmo passando fome, a única forma que eu tenho de sair dali é vibrando prosperidade. Não existe outra forma. É como se você fosse fazer... É como se você quisesse ligar o canal da Globo na Record. É impossível, não tem como, porque naquela frequência você só acessa aquele canal. Significa que na frequência da escassez você só assiste a escassez. Não há como assistir a prosperidade, porque aquele Kilohertz, aquele Hertz, não sintoniza aquele programa de TV. Olha como é fácil entender como que eu vou ligar na Globo. Quando eu liguei na Globo, e vibrou uma frequência Kilohertz, que vai sintonizar somente aquele canal. Nenhum outro canal você consegue colocar ali. Só consegue aquele. E a mesma coisa é com a nossa prosperidade. Como que eu ligo o canal? É a mesma coisa. A TV sou eu. E o que eu vou assistir que é o programa? O programa, sei lá, fala alguma coisa ali que existe na programação da Globo. Me fala algum programa da Globo. Fantástico ainda existe? Fantástico, beleza. Vamos pensar o Fantástico. Ok, existe uma televisão. Televisão somos nós. Ok? Seu cérebro ali. Beleza. Então existe uma televisão como existe uma cabeça. Não faz diferença nenhuma. Porque ela só vai funcionar se você ligar. Olha só que interessante. Existe uma televisão ali. Todos os canais estão disponíveis. Você pode assistir Discover Channel, Band, Record, Globo, Multishow. Todos os canais. Tem 100 canais para você escolher. Os canais estão ali. Existe uma TV e mais de 100 canais para você escolher. Aí, para colocar num canal como a Multishow, você precisa de um decodificador. O que é o decodificador? O decodificador é o programa. A minha cabeça está aqui. Minha mente está aqui. E ao meu redor existem todas essas frequências. Eu tenho a raiva, a Band, o desejo, a Record. Eu tenho a coragem, a Globo. Eu tenho o amor, Discover Channel. Eu tenho a razão, Multishow, entendeu? Cada um desses canais em uma frequência. Cada uma dessas emoções em uma frequência. Prosperidade, escassez. Traição, amor. Confiança, desconfiança. Globo, Record. Multishow, Discover Kids. Entendeu a analogia? Beleza. Vamos lá. Então, todos os canais... Eu tenho uma TV aqui. Todos os canais estão à minha disposição. Desde que eu tenha um decodificador. Não sei como se fala. Uma net. Ok? Então, eu tenho que ter um decodificador para poder assistir o canal. Mas, todos os canais estão à minha disposição. Eu só preciso acessar isso. Então, eu tenho uma mente. Todos os canais, todas as experiências estão à minha disposição. Eu tenho o canal da escassez, o canal da abundância, da traição, da injustiça. Eu tenho o do assalto e eu tenho da prosperidade. O decodificador. O decodificador é a consciência. Aí, eu tomo consciência de que eu tenho escolha. Uau! Eu posso pegar um controle e escolher o que eu quero assistir. É isso. A consciência me dá o poder de que eu tenho todas essas emoções ao meu redor. E eu posso assistir aquilo que eu quiser. Então, eu posso assistir, experienciar a abundância como eu posso assistir a escassez. Como que eu faço isso? O que liga os canais é o decodificador. Que ele emite um sinal do satélite com aquele canal para você assistir o Discovery Kids. Este sinal, essa vibração, essa onda, é o nosso sentimento. Então, como que eu vou assistir a prosperidade? Como que eu vou assistir a injustiça? Como que eu vou assistir a escassez? Voltando para o decodificador. Eu tenho uma frequência e eu ligo no Discovery Kids. Eu tenho um decodificador, consciência, porém eu tenho uma onda. Lá tem que estar programado esses 100 canais, ou 5, ou 10, de acordo com o satélite, o decodificador. Minha consciência pode ter a consciência que ela só pode ter prosperidade. Ela só pode ter escassez, talvez um pouco mais de recursos, talvez um pouco mais de zona de conforto. Ou eu posso ter a consciência de que eu tenho um milhão de canais à minha disposição. Como eu posso ter um milhão de canais para assistir, como eu posso ter um milhão no meu banco. Nesse sentido? Se eu não tenho a consciência, eu posso achar que apenas tem 5 canais. Band, Record, Globo, RedeTV e Discovery Kids. Se eu tenho uma consciência mais ampla, se eu continuo estudando, buscando, expandindo, 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 aprendendo, limpando, 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 evoluindo, crescendo, expandindo, eu posso ter uma TV com um milhão de canais. Eu posso desejar ter um milhão de reais, 10 milhões de reais, tudo que a minha consciência tiver a capacidade de conceber. Entendeu? Então, como que eu ligo os meus canais a partir do momento que eu sou um aparelho receptor que transmite informação? Eu acesso através da frequência. Não é do sentimento. Porque o meu sentimento, ele pode não ser congruente com a frequência. Porque a frequência é uma soma de todos os nossos corpos. A frequência é a soma do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas palavras, dos meus julgamentos, das minhas emoções, do meu corpo vital, do meu corpo espiritual, que é o que a gente ensina no holococriação. É a tua assinatura vibracional. Eu posso ter um sentimento positivo, mas a minha ação é negativa, o meu pensamento é conflitante, minhas palavras são incongruentes, então meu sentimento não tem força para acessar e assistir aquele canal. E a frequência, ela é o alinhamento. O alinhamento entre mente, coração e corpo. A mente pensa, o coração sente e o corpo gera uma ação em movimento rumo ao meu pensamento, sentido, dirigido. A frequência é um alinhamento entre cérebro, coração e universo. Entre mente consciente, inconsciente e mente superior. Entre três eus, eu superior, eu inferior e eu mediano. É um alinhamento. Entre microcosmos, onde tudo é criado no vácuo quântico, no mundo subatômico. Macrocosmos, nosso mundo físico. E a não localidade. Nosso mundo espiritual. Onde vivemos todas as infinitas possibilidades em superposição quântrica. Onde existe um eu de nós, experienciando todas as versões de nós mesmos. Existem milhões de versões de você. Existe um eu de você fracassado, um eu de você separado, um eu de você casado, um eu de você sem filhos, um eu de você com filhos, um eu de você na total escassez, na total miséria. Existe um eu de você na total abundância, na total riqueza. Quando você passa a vibrar nesse ser. Quando você passa a ressoar, a vibrar, a ser. Essa versão aqui, você entra em ressonância com o teu eu não local e ele se materializa aqui. Quando eu passei a vibrar, miséria, dor, culpa, depressão, suicídio, eu acessei a minha pior versão. Existia uma Elaine naquele momento, destruída, fracassada. Mas naquele mesmo momento existia uma Elaine milionária. Existia uma Elaine que se reconstruiu, feliz. E casou de novo, que continuou separada. Todas as possibilidades estavam em superposição, esperando eu escolher qual versão eu iria experienciar no próximo episódio da minha vida. E como eu não sabia, como eu não estava aqui com a Elaine, como eu não tive um mentor, eu aprendi tudo sozinha, uma longa caminhada de muitos anos, de muito choro, de muita dor. Eu não sabia. E eu passo a sentir, eu passo a viver naquela dor, naquela culpa, naquela angústia, naquela miséria, naquela pobreza, naquela falta, naquele sofrimento 24 horas por dia. E eu passo a entrar em ressonância com essa versão minha, que já está vivendo isso, e eu materializo essa versão desse meu eu aqui. E passo a viver essa experiência. Música